Música Bem que vai começar Enigma O mundo no só lugar E o som da batida na palma da mão Vai que era a palma da mão Vai que era a palma da mão Vai que era a palma da mão DJ, aperte o play Essa é a sequência da mulherada Descendo até o chão Bum, 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 Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Descendo o ouro da vossa ovelhina! Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! Taca-lhe pau, Taca-lhe pau, Taca-lhe pau! Taca-lhe pau, Marcos! Taca-lhe pau, Marcos! Pode vir, Marcos! Lá vem o Marcos! Ela dá nada, ela é esperta Babi fica bem doida, se mulher não interessa a minha Ela dá nada, ela é esperta De visite a minha corte, a sebe fazer festa Ai, 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 oi, 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 oi Uma vida na verdade, você sabe que é bom Ai, 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 oi, 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 oi Não, 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 não Desse jeito que é me enlouquecer Ela deve dançar pra valer Bebe o whisky, vantai-me, que vai Vai até o amanhecer Desse jeito que é me enlouquecer Ela deve dançar pra valer Bebe o whisky, vantai-me, que vai Vai até o amanhecer Você diz que não precisa Ele é sonho do canto Que vivo a fazer demais com você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção A mais Pra você Mas tem que ser assim Você de coração Amiga, não precisa Tem que ser assim Seu meu coração Amiga, não precisa Amiga, não precisa Vou, vou, sentir o meu viver E as coisas que a viada tem a me oferecer Não dá mais Precisa de mim Isso, o que eu quero é a minha paz Vou, sentir o meu viver E as coisas que a viada tem a me oferecer Não dá mais Não dá mais Precisa de mim Isso, o que eu quero é a minha paz Você não pode negar Juro que me amaria Mas isso não aconteceu Vou pensar mais em mim Fazer o que eu quiser Vou seguir os meus pensamentos Essa noite é minha Essa noite é minha Eu vou arrasar Se o que eu quiser Só quero dançar Conhecer alguém Te vejo na vista Eu não sei se vou te perdoar Você machucou meu coração Não quero saber essa decisão Não dá mais Não dá mais Vou embora Foi uma fita de milhão, moleque doido que eu te falo Só ostentando no kit, mandei lindar O meu camaraca pitiva já explodiu Nesse rolê gente deu PT Mais de um milhão na conta, nós paga tudo e constatei Quem nunca viu eu andando de chinelo Agora nós folga mesmo, simples na humilde, olha meu castelo Dificuldade na vida, quem não passou? E agora levanta a cabeça, moleque, sua hora chegou Hoje nós blisa, moleque, hoje nós pode Eu que tô na pista, as mina em choque, é nó de Amarok Mete a cara no funk, moleque, mas nunca se iluda Na ostentação, hoje eu quero é EA e também é musa Hoje tem champa, morango na boquinha As top desfilando, curtindo a paladinha O dia e tocando, elas rebolando Sobe e desce sem parar Quais festa que é o rei que vai pagar? Pulseirinha nela Pulseirinha nela Tá vendo que ela é top? Mete pulseira nela E tequila nela Tequila nela Sobriu no camarote Mete tequila nela O rei do camarote Chegou O rei do camarote O rei do camarote Chegou O rei do camarote De saia bem curta No paredão tá ligado Doida pra se mostrar E o som tava bugado O grave não bateu O meio, meio chingado O grave não bateu E o meio, meio chingado De saia bem curta No paredão tá ligado Doida pra se mostrar E o som tava bugado O grave não bateu O meio, meio chingado O grave não bateu E o meio, meio chingado Frequência Frequência eu que sei Deixa comigo agora Encostar no paredão Em penil com um rebola O som tem que tá bom Pra ela poder dançar Pode colocar no doze Deixa a potência gritar Se eu tiver nervoso E o som tiver chingado Vou gritar com geral Reculo o som danado Se eu tiver nervoso E o som tiver chingado Vou gritar com geral Reculo o som danado Se eu tiver nervoso E o som tiver chingado Vou gritar com geral Reculo o som danado Se eu tiver nervoso E o som tiver chiado Vou gritar com geral Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, desce, desce direitinho Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, desce, desce direitinho Sobe direitinho Desce direitinho Sobe direitinho Você vai jogar Com o MC Madeirine Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, desce, desce direitinho Mas quando o DJ mandar Menina você desce Desce, desce, desce direitinho Sobe direitinho Desce direitinho Sobe direitinho Você vai jogar Com o MC Madeirine Ela sobe na mesa Quer chamar a atenção Ela se envolve na mídia Pra parecer no Faustão Chama toda a imprensa Essa gata é de arrasar Estilo Patricinha É hoje que eu vou pegar Não tenta copiar Tu sabe que vai perder Recalcadas caem fora Ela tá é na TV Sabe por que Sabe por que Ela é top Ela é pica Ela é capa de revista Ela é top Ela é louca Essa mina é sinistra Ela sobe na mesa Quer chamar a atenção Ela se envolve na mídia Pra parecer no Faustão Chama toda a imprensa Essa gata é de arrasar Estilo Patricinha É hoje que eu vou pegar Não tenta copiar Tu sabe que vai perder Recalcadas caem fora Ela tá é na TV Sabe por que Sabe por que Ela é top Ela é pica Ela é capa de revista Ela é top Ela é louca Essa mina é sinistra Ela é top Ela é pica Ela é capa de revista Ela é top Ela é louca Essa mina é sinistra Ela é sinistra Ela é top Ela é pica Ela é capa de revista Ela é top Ela é louca Essa mina é sinistra Sinistra